Bem, boa tarde. Nós, servidores públicos aqui da cidade de Macaé, estivemos reunidos agora com o senador Edberto Farias para levar a nossa pauta de servidores, porque nós estamos aqui com 20% de perda real de salário, sem reposição inflacionária, sem reposição há dois anos de salário e sofrendo o assédio moral aqui no nosso trabalho, sendo criminalizado pela prefeitura, porque parece que há um serviço que dá ruim e a culpa é do servidor, enquanto a gente tem de uma vida toda para ser trabalhador, ser servidor público, fazendo concurso e estudando, a gente fica criminalizado pelas ruas da cidade. E o servidor público, ele é a política pública materializada. Sem servidor público, não existe serviço público qualitativo. Está aqui a Guarda Municipal, representada com o nosso colega Vicente, que a Guarda Municipal vai ser assediada para trabalhar mais um dia, mais um dia de trabalho nesse processo de escravização que vem passando todos os trabalhadores do Brasil. A gente está aqui com o pessoal de indemias também, que não tem o repasse integral do governo federal faz. Enfim, essas são algumas das nossas pautas, das nossas lutas que a gente vem enfrentando com esse governo culpista do PMDB. E a gente veio juntar forças ao senador, pedir apoio para ele, para que olhe pela nossa cidade e pelos servidores que aqui estão. Muito obrigada, beba muita água e... Bora tremer! Bora tremer! Bora tremer!